Budistas de todo o Brasil se reúnem em Viamão para comemorar a chegada do ano. E nesse encontro que dura 108 horas, a tarde foi dedicada a um ritual que envolve apenas mulheres e homenageia Tara, a mãe de todos os Budas tibetanos. São 21 participantes, cada qual com seu significado. Tara 16, a destruidora do apego. Chamejante, bela e luminosa. Muitas vieram de longe, como Marlene, que mora em Curitiba. Tô com vontade de ter um conhecimento de uma sabedoria maior. Depois de prontas, entram no templo budista. É aqui que a prece se mistura com a dança. Alegria, coragem, sabedoria são cantadas em orações positivas. Sabedoria, criativa. Nesses tempos de hoje, o fortalecimento do feminino, na sua energia de preservação, de cuidado, essa energia da mãe, que acolhe e que cuida dos filhos. Este ritual, feito apenas com mulheres, marca a chegada do ano novo. E tem atraído cada vez mais a atenção de pessoas que não são budistas. E todos vêm com o mesmo propósito. Buscam referenciais diferentes que permitam que a sua vida faça sentido. Então o budismo pode ajudar nisso. E é justamente na busca pelo diferente que muitos decidiram passar o Réveillon longe do tradicional. Queria um ano novo diferente. Não um ano novo só de festas, mas de reflexão.